20 anos depois da última coligação PSD-CDSPP em Alcanena, os dois partidos voltam a unir-se numa candidatura conjunta naquele concelho, liderada por Renata Henriques. Aos 37 anos, a gestora financeira e militante do PSD apresenta-se como cabeça de lista da coligação nas próximas eleições autárquicas, apesar de nunca ter desempenhado qualquer função política. Eu sou militante do PSD e já pertencia à concilia. Só que fui-me afastando por causa da vida profissional, mas nunca deixei de vir a Alcanena nem de estar em contato com os meus colegas do PSD. Portanto, este convite surgiu pelos amigos que eu mantenho há muitos anos cá na Terra. Sob o lema Unidos para o Futuro, Renata Henriques diz que a Alcanena é um concelho estagnado e por isso acredita na mudança. A candidata elege com principais desafios, caso venha a ser eleita, modernizar o concelho, torná-lo mais atrativo para os investidores e mostra uma especial preocupação pelas questões ambientais, relacionadas sobretudo com o rio Alveala e com aspectos sociais, num concelho outrora muito empregador. Para termos um concelho empreendedor, temos que ter essa parte dos cheiros e essa parte da preocupação com as pessoas muito inerentes em todas as situações. Herculano Gonçalves mostra-se agradado com o entendimento dos partidos, afirmando que esta candidatura vai conquistar votos de todos os quadrantes. O líder da distrital do CDS-PP diz que a Alcanena é hoje um concelho fora do mapa, culpabilizando quer o PS, quer o ICA, movimento de independentes que gera autarquia. Desde que haja vontade entre os partidos, as pessoas entendem-se e os projetos surgem. Como eu disse na minha pequena intervenção, tinha que recordar aqui aquela coligação, foi uma coligação vitoriosa, que trouxe muito bem a Alcanena e depois a esquerda estragou esse bem-estar que o CDS e o PSD com tanto esforço conseguiram. Eu espero que 20 anos depois consigamos retomar uma coligação com o êxito que essa teve. Porque a Alcanena precisa, a Alcanena está a desaparecer do mapa português, nós temos uma localização privilegiadíssima, outros concelhos assim o tivessem, e não aproveitamos absolutamente nada com os dinheiros que foram gastos aqui à volta do nosso concelho. Renata Henriques é natural de Alcanena, mas vive no entroncamento. A candidata diz que o percurso da sua vida profissional ligado à gestão na área da banca lhe dão agora experiência para poder encarar este desafio que espera ganhar. Não, não me preocupo. Eu quando me ponho nas coisas é para ganhar.